Após o Senhor meus irmãos Após o Senhor meus irmãos Hoje vamos estar no Mãe da Deus com o hino Sem Ovelhas Eram sem ovelhas Música 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 Eram sem ovelhas Juntas no afrisco Eram sem ovelhas Que a amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou E às noventa e nove Deixou no afrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao ele o voltou Música Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Música 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 Música